Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da PM Pernambuco. Eu sou o professor Marcão e nessa aula de hoje o que você vai aprender é um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5% do nosso conteúdo pago. Em outras palavras, a galera que adquiriu, que fez o investimento no nosso curso específico. Então família, aproveite essa aula porque hoje você vai aprender a resolver questões de matemática para o concurso da PM Pernambuco com foco na banca UPNET. Então, sem lerolero, sem iriquiri, corococó, repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por que família? Porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então família, vamos lá. Começando aí a brincadeira. Antes de começarmos a detonar aí as questões, eu preciso trocar uma ideia com vocês. É o que eu venho falando aí nas minhas aulas, né? Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Curso tem vários por aí. Mas método você só vai encontrar aqui no Matemática para passar no nosso curso específico da PM Pernambuco. E o método MPP, o método que vai te aprovar, ele tem como base três técnicas. A primeira delas, coloca aí no bate-papo, qual é a primeira técnica do método MPP? Vamos lá, quero ver se você sabe. A primeira técnica do método MPP, família, é o método 250. Qual é o mantra MPP do método 250? Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Interpretando, né, a questão de forma correta, você já sabe qual é o assunto daquela questão e você já sabe ali o que a questão está pedindo. Então, essa é a finalidade do método 250. Interpretar, né? Sublinhar para interpretar. Segunda técnica do método MPP. Vamos lá. Estudar é a técnica R. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, ficou muito claro que é um ciclo, né? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Colocando em prática esse ciclo, você seguindo esse passo a passo, o que vai acontecer? Você vai acabar memorizando os macetes para resolver cada tipo de questão. Resumindo a parada, você já vai bater o olho e já vai saber ali o que tem que fazer. De tanto você praticar esse ciclo, você vai bater o olho na questão e já vai saber ali o que tem que fazer. E a terceira técnica é a técnica 2080. O que significa esse 2080, Marcão? Fala pra gente. 20% de teoria e 80% de exercícios. Por isso que o método dá certo, né? Não tem como você aprender matemática, raciocínio lógico para concursos sem exercícios, né? E na concorrência o que você vê aí é o contrário. É muito blá 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 e pouco exercícios. Aqui não. Aqui a gente já bota o cinturão em jogo. A gente já vai logo para a linha de combate. Já mostrando a realidade, mostrando para você o que vai ocorrer na sua prova. Legal? Então, essas são as três técnicas do método MPP que ensinamos no nosso curso. E você seguindo essas três técnicas, cara, no final, com certeza, você vai chegar aqui no topo. E chegar no topo nada mais é que você conseguir a tão sonhada aprovação. Legal? Beleza? Então, falamos aí das técnicas. Agora chegou a hora, né? Engole o choro e se embora. Agora, aplicando e aprendendo com o método MPP. Então, agora vamos resolver algumas questões de prova da banca e a UPnet. Então, começando aqui com PA. Progressão aritmética. A UPnet adora esse tipo de questão. Questão envolvendo o assunto PA. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Está aí a questãozinha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP. Sublinhar para interpretar. Que nada mais é que o método dos 50. Então, primeira coisa. Método dos 50 neles. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando a brincadeira. Seja uma sequência de números naturais. Se n é o número de termos dessa sequência. É correto afirmar que n é igual a... Então, vamos lá. Primeira coisa. Sublinhar para interpretar. Então, aplicando o método dos 50, eu já sei que essa sequência de números naturais é uma PA. Como é que eu sei que é uma PA? Porque, a partir do segundo, cada termo é o anterior somado por uma constante. Vê se não acontece isso. Quem é o 93? É o 92 mais 1. É o anterior mais uma constante. Quem é o 94? É o 93 mais 1. Quem é o 95? É o 93 mais 1. Então, essa sequência numérica é uma PA. Então, eu já identifiquei. Eu já sei que é um probleminha sobre PA. Beleza. Agora, o que ele está querendo? Ele está querendo o valor do n. E o n nada mais é que o número de termos da sequência. Ou seja, a quantidade de termos. Aí, entra a segunda técnica. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você já memorizou o macete para encontrar a quantidade de termos de uma PA. Para encontrar a quantidade de termos de uma PA, é só você aplicar essa formulazinha aqui. Quantidade de termos. Que nada mais é que o n que ele está falando. É igual ao último, menos o primeiro, sobre a razão, mais 1. Então, quer saber a quantidade de termos? O último, menos o primeiro, sobre a razão, mais 1. Acabou. Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. Ele quer o seu bem. Prova é tempo. Então, bateu o olho, quantidade de termos da PA. O último, menos o primeiro, sobre a razão, mais 1. Quem é a razão, Marcão? A razão é a constante. Nesse caso aqui, a razão seria igual a 1. A razão dessa PA aqui, o R, seria igual a 1. Acabou. Então, n vai ser igual a quantidade de termos. O último, qual é o último? 312, olha como é fácil. Menos o primeiro, 92. Dividido pela razão, que é 1, mais 1. Acabou. Lindos! Acabou, né? 312, menos 92, vai dar 220, dividido por 1, mais 1. 220, dividido por 1, vai dar 220. Mais 1, vai dar 221. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A, marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, é o método MPP. Aqui não tem lero-lero, aqui é papum. Olhou, já sabe o que tem que fazer. A segunda técnica, ela vai te dar poderes, em outras palavras. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você já memorizou a técnica. Caramba! Caramba, eu já sei. O último, menos o primeiro, sobre a razão, mais 1. Enquanto teu concorrente está lá, de quiri, quiri, corococó, você já detonou a questão e já está passando para a próxima. Qual seria a próxima questão da nossa aulinha de hoje? Probabilidade. Marcão! Que isso? Vamos lá. Probabilidade. Vamos lá. Próxima questãozinha sobre probabilidade. Então, está aí a questão. Primeira coisa que a gente vai fazer. Método dos 50 neles. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Em um treinamento com 80 alunos, 45 são destros. 27 são canhotos. E 8 são ambidestros. A probabilidade, olha a palavrinha mágica, de um desses alunos, escolhido ao acaso, ser apenas destro, é... Então, vamos lá. Olha a importância do método dos 50. Sublinhar para interpretar. Então, só com o método dos 50, eu já sei que é um probleminha clássico de probabilidade. Não é isso? E ele está querendo o quê? Ele está querendo a probabilidade desse aluno ser apenas destro. Então, sublinhar para interpretar. Eu já sei que é um probleminha de probabilidade. E que ele está querendo nesse probleminha a probabilidade do cara ser apenas destro. Beleza. Aí, segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Você é aluno MPP. Você praticou. Fez bastante exercícios de probabilidade. Aí você já sabe, você já memorizou que para resolver esse probleminha, você tem que usar a ideia de conjuntos. Por quê? Tem interseção na parada. Quando ele fala ambidestro, significa que o cara é destro e canhoto ao mesmo tempo. Então, sempre que acontecer isso no probleminha, essa ideia de parte comum, essa ideia de interseção, você vai ter que montar aí os conjuntos, os diagramas. A ideia é essa. Você vai ter que montar um desenho. Você vai ter que montar um desenho aí para você não somar a mesma coisa duas vezes. Para você não cometer esse erro, você vai ter que montar o esqueminha. Você vai ter que montar ali os conjuntos. Então, montando aqui os conjuntos, eu tenho a galera que é destro. E eu tenho a galera que é canhoto. É isso? Tem o destro. Opa, eu tenho o destro. E tem aqui o canhoto. E, consequentemente, eu tenho a galera que é destro e canhoto, que seria o ambidestro. Ó. Que seria o ambidestro. Então, vamos lá. Por onde eu começo esse tipo de problema? Eu começo sempre pela parte comum. Então, aqui no meio, só pode ser quanto? Oito. Porque ele falou que oito pessoas são o quê? Ambidestros. Então, a gente começa por ali. Aí, vamos lá. Voltando aqui no problema. Ele fala que vinte e sete são canhotos. Vinte e sete é isso tudo aqui. Só que já tem oito pessoas ali dentro. Então, quantas pessoas seriam apenas, somente, canhoto? Aí, você vai ter que diminuir. Vai ser vinte e sete menos oito. Quanto é que dá vinte e sete menos oito? Vai dar dezenove. Aí, vamos lá. Quarenta e cinco são destros. Ó. Tá aqui o conjunto. É isso tudo aqui, ó. Quarenta e cinco é isso tudo aqui. Só que já tem oito alunos ali dentro. Então, quantas pessoas são apenas destros? Somente destros. Que é esse espaço aqui em branco. Aí, eu vou ter que diminuir. Vai ser quarenta e cinco. Ó. Quarenta e cinco. Menos oito. Quanto é que dá quarenta e cinco menos oito? Trinta e sete. Agora que eu montei o diagrama, né? Que eu completei aqui o desenho. Eu já posso responder a questão. Por quê? Probabilidade. Método MPP, ó. Probabilidade. É o que eu quero. Sobre o total. O que eu quero. Tá vinculado à pergunta. Então, vamos lá. O que que eu quero? Eu quero apenas destros. Quantas pessoas são apenas destros? Tá aqui, ó. Trinta e sete. Então, eu quero trinta e sete de quantos? Né? Do total. Trinta e sete de quantos? Trinta e sete do total. Trinta e sete de oitenta. Então, essa é a probabilidade de se ter apenas um destra. Aí, entra a parte da matemática básica. Por quê? Vamos supor. Você pensou, você pensou, você montou ali o diagrama e chegou nesse resultado. Só que agora você não sabe desenvolver isso daí. Você não sabe passar essa fração para a porcentagem. Como é que eu passo da fração para a porcentagem? Basta pegar a fração e multiplicar por cem. Marcão, não acredito. É isso aí. Pega a fração e multiplica por cem. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. Organizando aqui a bagunça, ficaria o seguinte, ó. Trezentos e setenta dividido por oito. Aí, eu vou aplicar aqui o princípio do olha-olha. Ó, como aqui o início é diferente, eu já consigo matar a questão. Três não dá trinta e sete. Trinta e sete dividido por oito vai dar quatro. Quatro vezes oito, trinta e dois. Para trinta e sete, sobra cinco. Só que eu não preciso mais fazer essa conta. Prova é tempo, ó. O único que começa com quatro é a letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Com certeza, essa divisão vai dar aquilo ali, ó. Quarenta e seis vírgula cinco por cento. Então, família, é o que eu falei para vocês. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no nosso curso específico da PM Pernambuco. E para mostrar para vocês que estamos no caminho certo, nossa aula ainda não acabou. Tem uma questãozinha de probabilidade, perdão, de análise combinatória para a gente detonar. Mas antes disso, né, está aqui a prova real do que eu estou falando, né. O Matemática para Passar se tornou uma referência na área de segurança pública. Olha o relato de um aluno que passou aí na prova da PM São Paulo. Se liga no depoimento. Vamos lá. Olá, professor Renato e Marcão. Sempre me escondi da Matemática. Até querer prestar o concurso da PM São Paulo. Dando uma zapeada no YouTube. É sempre assim, né. A galera encontra a gente sempre no YouTube. Achei o canal que mudou minha vida. Com apenas dois meses de estudo, passei na prova escrita da PM São Paulo. Estou aguardando os demais testes. Por este motivo, muito obrigado por ajudar a mim e tantas pessoas. O método MPP funciona para cima deles e não deixe o inimigo agir. Rubens Ferreira, aluno do grupo dos 5%. Então, é sempre assim. O aluno conhece o nosso trabalho pelo YouTube. Começa a pegar confiança. Só que ele sente ali que falta algo mais. As aulas do YouTube ajudam, mas falta algo mais. E esse algo mais, você vai encontrar onde? No nosso curso específico. Está aqui, ó. No nosso curso específico da PM Pernambuco. E esse curso está sensacional. Por quê? Ele está com 3 bônus. É isso aí. Ele está com 3 bônus. Se fôssemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, o valor do seu investimento hoje seria de R$ 915,00. Mas hoje, sem rodeios, você está levando isso tudo pelo valor promocional de R$ 12,00, de R$ 23,59,00 ou R$ 2,35,00 à vista. Não parcelamos no boleto. No boleto é só o valor à vista. Então, está com valor mega, ultra, promocional. E está aí a oportunidade de você virar esse jogo. Quem está assistindo a estreia e tem interesse, tá? O Júnior, ele está colocando aí no bate-papo o link do curso e o nosso número do WhatsApp, tá? Para você entrar em contato, que é esse aqui, ó. 021-9702-99443. Aí você manda uma mensagem. Eu quero PM Pernambuco, tá? Só não cometa um erro de querer comprar o curso, faltando uma semana ou duas semanas aí para acontecer a prova, né? Tem uma galera que consegue, né? Como o caso aí do nosso amigo aí do Rubens, né? Ele comprou o curso ali e em duas semanas ele conseguiu desenrolar. Agora, nem todo mundo tem essa capacidade. A ideia é que você comece o quanto antes a sua preparação, mesmo porque a prova da PM Pernambuco é uma provinha chata, né? Uma provinha de matemática muito chata. E você, mais do que eu, sabe disso. Por causa da matemática, resumindo, você ainda não conseguiu realizar o seu sonho de vestir essa farda, né? De ser um policial militar aí de Pernambuco. Legal? Então, tá aí o recadinho. Agora com você, voltamos aí para a nossa aula. Vamos lá. Próxima questão. Análise combinatória. Vamos lá. Para cima deles, ó. Papum. Tá aí. Quantos pares distintos de letra são possíveis de serem construídos com as letras da palavra coragem? Então, ele quer formar pares, né? Ele quer formar grupos de dois. Ele quer formar pares. Aí, vamos lá. Primeira coisa que vem na cabeça do aluno. Pô, beleza, Marcão. Ele quer formar pares, né? Então, eu tô ali quantificando, né? Eu tô querendo saber, em outras palavras, quantos grupos de dois eu consigo formar com essas letras. A ideia é essa, né? Pares, dois. Então, quantos grupos? Então, é um probleminha de análise combinatória. Falou em quantidade de grupos, é um probleminha de análise combinatória. Aí, vem uma outra coisa, né? Já identifiquei. Análise combinatória. Grupos, análise combinatória. Agora, é uma combinação ou é um arranjo, né? Ou é uma combinação ou é um arranjo, né? Vamos lá. Pra você saber, você tem que perguntar. Faz uma perguntinha. A ordem importa? Se a resposta for sim, o probleminha é de arranjo. Se a resposta for não, o probleminha é uma combinação. Então, vamos lá. Eu vou estabelecer aqui um agrupamento. Vamos lá. Eu vou formar pares. Vou formar aqui o par com as letras C e O. Formei aqui um par. C, O. O par C, O. É o mesmo? O, a C? Eu tenho aqui o mesmo agrupamento? Sim ou não? Sim. Então, trocando os elementos de posição, a ordem não importa. Por quê? Eu continuo com o mesmo agrupamento. Só você lembrar aí. Vamos lá. Cria aqui um exemplo. Vou criar aqui um exemplo. Marcos e Renato. Renato e Marcos. Ou seja, trocando a ordem de posição, eu continuo com o mesmo agrupamento. Ou seja, nesse caso, resumindo a parada, a ordem não importa dentro do grupo. Se a ordem não importa, isso é um probleminha clássico de combinação. Legal? O par C e O é o mesmo par O a C. Então, a ordem não importa. Se a ordem não importa, o probleminha é de combinação. Então, para saber quantos grupos eu consigo formar, eu tenho que fazer a combinação de sete letras tomadas duas a duas. Por que sete letras? Porque a palavra coragem tem sete letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou agrupar essas sete letras duas a duas. Então, eu vou ter que fazer a combinação de sete para dois. Aí, entra o método MPP. Combinação de sete para dois. sete abre dois. Então, eu vou abrir aqui dois números. Sete e seis. Abre o dois, divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. Simplificando, seis dividido por dois vai dar três. Sete vezes três vai dar quanto? Vinte e um. Então, o que significa esse vinte e um? A quantidade de pares. De letras que eu consigo formar. Olhando aqui as opções. Gabarito, letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa estreia acabou. Marcão! Caramba! Foi muito legal. Ah, aprendi. Mas, pô, fiquei com dúvida em uma coisa ou outra. Cara, o vídeo vai ficar aí. Mas você sabe. Para dar o próximo passo, tem que comprar o nosso curso específico. Tem que sacrificar. Lembre-se disso. Não existe vitória sem sacrifício. Se você não investir aqui, você vai ter que investir em outro curso. Não adianta. Não adianta. Tá? É uma carreira. Eu falo que é a carreira de estudante. Então, se é uma carreira, requer investimento. E lembre-se disso. Investir em educação, cara, rendem os maiores juros. Legal? Beleza? Então, é isso aí. Vamos agora à nossa mensagem, né? Que tá aqui. Aquela mensagem motivacional, né? Que eu sempre deixo aqui nas minhas aulas. E essa daqui, cara, eu tô deixando porque é exatamente o que eu penso. E é exatamente o que acontece nas nossas vidas, né? Por quê? Suas atitudes de hoje são rascunhos de como será o seu amanhã. É isso aí. É o rascunho, né? O que você faz hoje vai refletir lá na frente, né? E, cara, e para com essa coisa de procrastinar. Ah, mês que vem eu compro, ano que vem eu compro, ano que vem eu começo. Cara, começa hoje. Começa hoje, agora. Vai lá, faz o seu investimento. E já comece agora a estudar. Porque a única coisa que não volta na vida é o tempo. O tempo é o bem mais precioso. Legal? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu likezinho. Enche esse vídeo de comentários. Cara, e compartilhe. Beleza? Compartilhe. E ajude aí o Matemática para Passar. Legal? Faz o 3 aí, ó. Insista, persista e não desista. Um abraço. E Matemática aqui, ó. Para Passar. Valeu, família. Tamo junto. Até mais. Tchau.